Bom dia pessoal, hoje conseguindo fazer o vídeo mais cedo, eu não fui para a academia que está frio para um cacete, que eu gosto, mas a preguiça falou mais alto. Bom, vamos lá para as nossas bolsas mundiais, que hoje sobem, terceiro dia consecutivo, e aí eu pergunto, segunda-feira era motivo para aquele terror todo? Não era, né? Todos os temores de segunda sumiram, e aí você começa a perceber os movimentos especulativos, né? Que foi o que eu falei ontem, meio que deram uma forçada nessa narrativa aí, fazer dar uma panicada na galera, cair em preço para depois comprar barato com os resultados que vieram fortes aí das empresas americanas, aí da temporada de balanços trimestrais. Bom, Estados Unidos sobra, está bem aqui, bem estável, né? 0,12, coincidência que 0,12 no S&P, Nasdaq e Dow Jones. Na Europa também sobe bem, quase acima de 1%, com a perspectiva aí da Cristina Lagarde, falar sobre a continuação dos estímulos econômicos, Ásia também subindo, Tres de 10 anos subindo 2%, né? Ainda naquela atuada da queda de 9% da segunda-feira, e aí é normal que os investidores façam aí um redzinho, né? Uma parte do seu capital na renda fixa, né? O que também eu recomendo aqui no Brasil, sempre uma parte aí de emergência, colocar em tesouro direto, principalmente PCA+, né? Para você ficar aí líquido de inflação. Petróleo subindo também aí quase 1%, né? Ontem os estoques de petróleo vieram abaixo do esperado. E aí pergunto de novo, eu falei na segunda-feira que a quantidade de barris, 400 mil dia, pelo que eu tinha lido, não afetaria substancialmente aí a evolução do petróleo. E foi o que aconteceu. Três dias seguidos, petróleo subindo e isso aí deve favorecer a petro hoje, tá? Dólar também bem estável, 0,05 de queda só. E minério de ferro, a gente teve uma porrada de 5,32 naquela mesma pegada que eu venho falando sobre o controle aí do governo chinês de segurar o preço do minério, né? Só que assim, com minério de ferro isso faz o aço. Se eu tenho uma demanda mundial aumentando, dificilmente eles vão conseguir segurar isso aí por muito tempo. E aí para quem está posicionado, principalmente em opções, né? Fica difícil às vezes de acertar porque a gente não sabe o que que o governo chinês vai decidir. Um dia ele afrouxa um pouco, aí sobe, caiu muito, aí vai, deixa um pouquinho subir, então fica meio complicado. Mas mesmo assim, ontem eu entrei numa trava de alta da CSN ontem, pelo gráfico, né? Eu não opero notícia, eu não levo a decisão da minha operação baseada em notícia, até porque eu não sei medir o quanto aquela notícia vai impactar, né? Você tem uma tendência, mas você não consegue ali medir direito no gráfico, me garanto mais. Então, pelo gráfico eu entrei numa trava de alta ontem. É, bom, é, tem aqui o dado, os dados mundiais, né? Eu tenho meu viés para a bolsa hoje de alta também, tá? Eu não tenho como dizer aqui que eu acho que a bolsa vai cair, senão eu estaria chutando e estaria contra o que eu, é, formo na minha, no meu viés para, para dizer o que que eu acho que vai acontecer. Então, eu estaria indo contra. Dado esses indicadores, o meu viés é de alta. E aí vamos, o viés de alta, mas agora vamos para o gráfico, para a gente ver, assim, é, todos esses três dias de alta, né? É, a gente tem alguns pontos importantes no gráfico, do IBOV, né? Que devem ser superados, para realmente você acreditar, né? Que a gente vai continuar seguindo. Eu, por enquanto, ainda estou um pouco com o pé atrás, porque a gente ainda tem aí um caminho a seguir. Esse gráfico aqui já é antigo, né? A gente tem aqui, essa grande onda 3, né? Que é essa aqui, né? Aí tem um fractal aqui dentro, né? Uma outra onda, onda 2, onda 3, é, onda 1, onda 2 e era uma outra onda 3 aqui, né? Dentro de uma grande onda, dentro da onda 3 aqui. Eu vou até apagar isso aqui, porque ainda temos a onda, ainda estamos na onda 3 maior, que é essa aqui, né? Veio no suporte, veio, fez topo descendente, fez fundo descendente, e agora, para ele, aqui dentro desse micro-universo aqui, a gente acreditar numa retomada, numa reversão de tendência, dessa aqui, dessa mini tendência aqui, né? Dentro desse, dentro dessa onda 3, a gente tem que superar aqui os 129 mil, para vir nos 131, e depois dos 131, a gente segue para o alvo da onda 3, que é 139, tá? Então, a gente tem esses passos a seguir, a seguir, né? Aqui dentro. Lembrando que a gente ainda tem, agora a gente entrou no suporte aqui, da retração, 126 e 124 mil, onde eu tinha marcado suporte, né? Na última queda, acertei aí, a diferença de 300 e poucos pontos. E aí, vamos olhar aqui, o gráfico de 60 minutos, que ele é mais, né? Vamos dizer assim, tem uma definição maior, né? Eu aproximei a lupa, e aí a gente vê aqui, né? A gente fez aqui um ombro-cabeça-ombro, ele finalizou, né? Aqui, ó, finalizou o ombro, passou até a da 610, e veio aqui no suporte aqui, aqui que eu acertei, só com diferença de 133 pontos. Veio no suporte aqui, de 123 e alguma coisa, e voltou a subir. Qual que é o problema agora? O problema agora é ultrapassar essa região aqui, ó. Essa região aqui é 126, 112, tá? Não precisa ser tão exato, tá, pessoal? Que, pô, acertar assim também só o gandafo do Senhor dos Anéis, né? E aqui, eu tenho um suporte aqui dessa consolidação, né? De 125, 277, 125, 277. É um mini, vamos dizer que é um mini suporte, né? Porque a... Eu tenho aqui, eu vou ter aqui agora, né? Suporte de 610, nessa região aqui de 124, vou botar aqui 125 e 33. Vou até colocar o suporte da aqui, tá? Mima 610, acho que é isso, né? Aqui. É, isso aí. Beleza, então, a gente tem essa região aqui, para superar, o ideal hoje que já abrisse com um gap de alta, tá? Aqui nos 126, para vir buscar o 127,313, tá? Beleza, então, esse é o nosso panorama aí para o e-bote. Vamos agora dar uma olhada aqui rapidamente, nos, no, na Vale e Petro e alguns bancos, alguns bancos, para a gente, é, ver a perspectiva para esses papéis, é, que tem aí o maior volume dentro do, do Ibov, né? Eu pego esses papéis justamente porque eles têm maior volume, então, se esses papéis sobem, eles tendem a levar o Ibov também, tá? Ah, vamos ver aqui, rapidamente, vou tentar fazer esse vídeo o mais rápido possível. Bom, aqui, vamos lá. Vale no diário, né? Tá? Precisa sair daqui, né? Desse, aqui, 116, isso no diário, para vir para os 120, tá? Aqui no gráfico de 60 minutos, deixa eu ver aqui essa retração, ó, já, já rompeu a retração, tá? Tá fazendo aqui, ó, topos e fundos descendentes, topos e fundos ascendentes e a gente tem, pode ter esse movimento hoje aqui, tá? De ir para 116 ou vim aqui embaixo para depois subir, tá? Pode vir aqui no suporte de, de, de PV2 e depois subir, tá ok? Ah, aqui, ó, a CSN que eu entrei ontem, né? Eu entrei por causa dessa Kendo, ó, dois, dois suportes de linha verde, PV1 e PV3, a casa do gigante, que é a PV3, com essa Kendo aqui, é, eu não, não tive dúvida, eu nem olhei o gráfico de 60 minutos, tá? Olha aí o gráfico de 60 minutos. Veio na retração, agora vai para a onda 3, tá? Vamos lá, deixa eu salvar aqui, porque senão ele perde, assim é melhor. Bom, agora vamos dar uma olhada aqui rapidamente em bancos, é, eu faço essas aves aqui que é para não perder os, os salvamentos. Ó, Bradesco, é, veio na retração, esse desenho aqui já é antigo, se vocês me acompanham aí, vocês já devem ter visto. É, o que falta agora é romper aqui, 25 e 43, pra, é, ir pra 26 e depois pro alvo de onda 3, que é essa onda aqui, tá? Onda 1, 2 e 3. Então a gente tem umas condições aqui, ó, os rocks precisam virar pra cima, pra dar mais força aqui nessa subida. É, o papel ainda pode vir aqui, né, no suporte, então por isso que é importante sair logo aqui dessa região, tá? De 25, entre 24 e 62, até 25 e 33. Tem que sair logo daqui. Então tô esperando, né? É, eu tô comprado nesse papel, tô comprado no papel e tô comprado em call. Não lembra, acho que é 24 e 90, se eu não me engano, a minha call, não lembro qual é o meu preço médio. Mas deve ser alguma coisa perto de 1 real, tá? E tube também, ó, no suporte, onde eu desenhei ontem, continua o caminho, tá? Continua aqui, pra mim, na minha cabeça, subindo até pelo menos aqui, né, nessa reserva. Resistência da retração desse movimento, ela acaba agora virando resistência, exatamente na mima 34. BB, ó, também, aqui, acho que aqui cabe uma entrada acima desses 33 aqui, 33 reais, tá? Fez aqui uma consolidaçãozinha, depois vai vir aqui buscar 36, né, de 33 pra 36, cabe um trade aí, tá? É, é, Bepanto, tô no papel também, tá aqui, é, nesse rame, rame, nessa consolidação aqui, ó. Mas tá embaixo de duas linhas verdes e uma mima 72 embaixo, que qualquer hora, daqui a pouco vai responder pra cima. É, é, Itaú, também, ó, no suporte, saindo, saindo da retração, vai buscar esse 11,45 e depois casa do gigante. Passando da casa do gigante, aí é show, 12,33 de aula. Bepaque, também, quase rompendo aqui, fazendo um pivô pra ir pra 34,50, também estou nesse papel, tá? Tá, é isso, vamos salvar aqui e vamos finalizar com Petrobras. Petro, deixa eu ver se tá aqui. Bom, Petro, ó, veio no suporte, furou até aqui o meu suporte de 27,20, é, depois voltou justamente esse suporte forte aqui de linha verde com 144, e agora vai vir buscar 28,38, acredito até que possa passar direto daqui, tá, 28,38, mas eu sempre gosto de conservadoramente fazer um pullback, é, sempre seguindo o conceito de três movimentos, tá, pra vir pra 29, e aí romper topo e seguir pros 30, tá? O papel deu um bom sinal aqui, virando pra cima, o Rock 17 e o Rock 34, tá bom? É, Braskem, tô nesse papel também, ó, já tá quase batendo no meu alvo, de 65, papel tá muito bom, ó, três linhas verde, leque 600 e... Não tá com leque, é, é, um leque 305, falta alinhar aqui, é, as mimas positivamente, não, ó, tá 17 lá pra cima, depois vim a 34, depois a 72, 144, 35, 610. Então é isso, pessoal, se gostou, curta aí, indique pro amigo, salve esta análise, veja a análise, é, inteira, e guarde aí pra estudos, tá bom? Não esqueça de curtir o perfil e o canal. Valeu, um abraço!